Pelos sinais Me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Tenho um olhar Me diz exato em quem tu és Mas por dentro eu te devoro Te devoraria A qualquer preço O que te ignora ou te conhece O luxoável quando faz brilho Outro plano Te devoraria Tal Caetano Aliado de Cápio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Desde a Via Láctea fez Os dinossauros Sem pensar em nada fez A minha vida Que te deu Sem contar os dias Que me faz morrer Sem saber de ti Jogada só lida Mas se quer saber Se eu quero Outra vida Não, não Deu sinais Me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Me diz exato em quem tu és Mas por dentro eu te devoro Te devoraria A qualquer preço O que te ignora ou te conhece Say quando faz O que te ama ou te�� Música Eu não sou meu No outro plano Te devoraria Tal Caetano Manha do de Cápio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Pois havia lá que a fez dos dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem pensar nos dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar da solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo esperar, esperar, esperar E devorar você Eu quero mesmo esperar, esperar, esperar E devorar você Eu quero mesmo esperar, esperar, esperar E devorar você Eu quero mesmo esperar, esperar, esperar E devorar você Eu quero mesmo Eu quero mesmo Eu quero mesmo